Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatodas.com Olha o que eu estou na mão Sabe o que é isso aqui? Por bem, é justamente isso É um carregador de celular automotivo Tem o cabo aqui USB Que vem aqui Por bem Pessoal, a reclamação do cliente é o seguinte Esse carregador aqui está intermitente O cara coloca o celular dele para carregar No automóvel E ainda que a luz aqui Que vai aparecer aqui Quando liga isso aqui Em 12 volts Por que 12 volts, Rodrigo? A bateria do carro tem quanto tempo? Tem quantos volts? Quando liga Nem a luz de LED pisca Nem nada Mas na saída O celular da pessoa O celular da pessoa Fica Acende a tela que vocês viram Apaga a tela Acende, apaga Acende, apaga Ou seja, ele repara Que fica escrito aqui embaixo Nesse aparelho dele É... O dele é igual a esse Por isso que eu estou perguntando Não é dele não Mas fica Tipo Carrega e descarrega E ele está com Está desconfiando Desse aparelho Que já tem aqui Ele falou Mais de 3 anos Esse carregador Vejam vocês ali Ele carrega Até 2 saídas Ele entra 12 volts Que está bem ali E sai 5 volts Em média Até tantos ampere Né? Pô, bem E ele diz que o problema Está sendo esse carregador Música Tá O que a gente vai fazer agora é Vamos ver E ele diz que não precisa Ficar mudando de posição Isso é o relato do cliente Que eu falo É muito importante Como eu já falei Em vídeos passados aí O diagnóstico dado Tá Tem que ser baseado No relato do cliente Ah, mas eu não sei nada Ah, beleza Aí o cliente que não sabe nada A gente não pode falar nada Mas O que eu vou fazer Eu vou inerirar Esse aparelho aqui Na bancada Tá Sabemos que esse pino aqui do meio Entra o positivo E esses dois laterais aqui Os negativos E vamos ver se a gente obtém 12 volts aqui na saída Ok? Bom 12 volts na saída Não, perdão 5 volts Entra 12 E sai 5 Isso aqui nada mais é Do que um regulador de tensão Mas se o cara diz Que o celular fica interminente Carrega Descarrega De 2 em 2 segundos Mais ou menos Significa que Tá variando a saída Será que tá acontecendo isso? Vamos ver Então o que eu vou fazer Agora vai ser ligar Esse cara aqui Na fonte da minha bancada Ela já tem 12 volts lá Eu vou ligar aqui Vejam vocês como eu vou ligar Pra vocês fazerem o teste Na bancada de vocês Liguei o positivo aqui Aí eu falo Esse aqui Se eu encostar Olha aí Acendeu Olha lá Tá aí E tá tendo um consumo Lá na fonte Olha lá 64 miliampé Que pode ser referente A esses LEDs De alto brilho azul aqui Né Mas pra mim Segura aqui Olha o que eu vou fazer Vou fazer uma gambiarra aqui Tá Não gosto muito do nome Mas ó Peguei aqui ó Um jumper Apertei Já que isso aqui se aperta E eu tenho agora aqui O negativo Será que vai dar certo? Vamos ver Positivo Isso pra poder ficar ligado Né pessoal Positivo Negativo Tá aí Vou apagar uma luz aqui Pra vocês verem melhor Olha aí Temos aí ó Energia Tá ligado E olha o consumo lá na fonte Ó Legal Agora o que importa É se a gente saber Se tem tensão aqui Pô bem Vou mostrar pra vocês Peguei então um multímetro Pessoal Pra gente poder ver Já que tá ligado Se tá entrando 12 volts Se vai sair Se vai sair Por volta de 5 volts Aqui no USB Eu não vou botar o cabo aqui Porque se torna muito mais difícil de medir Já que na ponta do cabo A gente vai ter um mini USB Micro USB Ou qualquer outra coisa Então o ideal seria medir por aqui Entendeu Por essa entrada aqui O multímetro já tá em DC E digo É difícil medir com uma só mão Tá Vou tentar Mas é difícil Tá aí Menos 5 volts Mas não é menos 5 Na verdade é que eu tô colocando em polaridade invertida Tá Ó A luz desse multímetro não fica acesa Ela é uma porcaria E é difícil ficar Mas vocês já viram ali o menos 5 Só que não é menos 5 Na verdade é 5 Ok Tá aí 5.32 5,3 volts Tá marcando E olha aqui o aparelho na minha mão Que o azul não pisca Ou seja Ele tá lá A fonte tá ligada Tá entrando 12 volts E tá saindo quanto 5,3 volts Legal Então agora só não resta uma coisa Ligar o cabo USB aqui E ligar no celular Liguei Olha aí O celular carregando Olha aqui Carregando Tá lá O símbolo de bateria E olha a bateria como foi Ó Até 1A de consumo agora Olha ali 1A Rodrigo Mas peraí Se você desligar aqui o celular Ó Ó Olha como o consumo cai lá Olha a bateria Olha a fonte lá Agora eu vou ligar de novo Ó Olha o consumo Olha aí Voltou Pô bem Tá aí Tá carregando E olha que interessante O celular não tá falhando Ele tá com o símbolo aí de carga Ó Cadê a diretora? Bota esse símbolo aí Ó Tá lá Não está falhando Continua carregando Ó Ó Aí Não mudou E a corrente elétrica consumida ali também não Olha aí Pô bem Não tá falhando Pessoal sabe qual era o problema? O cabo Do usuário Esse cabo aqui Esse cabo aqui ó Dele com certeza Tá com problema Que não é esse E aí fica Ele mexe Descarrega Descarrega Mal contato Pronto Queria dar essa dica pra vocês Por quê? Porque nem sempre significa que o aparelho por ter muito tempo Ele está ruim Ok Ah Rodrigo Mas peraí Se tivesse intermitente a conexão na saída Os LEDs aqui iriam piscar Nem sempre Porque se porventura esses LEDs aqui estiverem ligados aos 12 volts Que no caso saem da bateria do veículo Eles não piscariam Ok Então é isso Fica a dica aí E o carregador tá bom Vamos entregar E vou só recomendar ao usuário que substitua o cabo dele É isso aí Um abraço e tchau Audio Jungle Audio Jungle